Tainá sai para trabalhar e deixa sua filhinha sozinha em casa, pois sua babá está doente. Assista até o final e descubra o final arrepiante que acontece com a garotinha. Mas antes da história começar já deixa o like e se inscreva. Tainá acordou com o telefone tocando na sala. Olhou em volta e notou que já era noite e pensou que estaria atrasada para o trabalho. Mas olhou no relógio e viu que ainda tinha muito tempo. Levantou-se da cama e foi olhar se a pessoa que ligou deixara alguma mensagem. Ao sair do quarto, viu sua filha Karen desenhando na frente da televisão. — Oi, mamãe! — gritou a menina correndo em sua direção. Karen era uma menina muito amorosa e dedicada. Desde que o pai morreu, ela tem tomado conta da mãe da melhor maneira possível. Apesar de ainda ter apenas 11 anos, era muito madura, apesar da vida dura que levava, sempre estava contente. — Você atendeu o telefone? — quem era? — perguntou a mãe. — A babá disse que não pode vir hoje, pois está doente — respondeu a menina. Tainá franziu a testa com um ar de decepção. Ela não podia faltar ao trabalho, pois o dinheiro já era curto e perder um dia de trabalho no bar onde trabalhava significaria mais dívidas. — Não tem problema. Eu posso ficar em casa sozinha por hoje, mãe. Aliás, o predador está aqui para me proteger — disse Karen olhando para o pastor alemão deitado no sofá. — Tudo bem. Qualquer coisa estranha, você pode me ligar no bar e eu venho para casa correndo — respondeu a mãe, já preocupada. Algumas horas depois, Karen se preparava para dormir, verificou todas as janelas da casa e viu que uma das janelas do sótão fechava, mas não trancava, pois o pino estava quebrado. Ela não deu muita importância, trancou a porta do sótão e foi para seu quarto. Ela entrou no quarto e chamou o predador, que veio imediatamente e deitou-se debaixo da cama como de costume. Depois que havia deitado, Karen colocou a mão debaixo da cama para o cachorro alamber. Isso era como um ritual noturno que ela fazia para se sentir mais segura. No meio da noite, Karen acordou com um barulho de água pingando. O barulho parecia que vinha do banheiro que ficava perto do quarto. Ela ficou com muito medo, pois esse barulho não estava lá antes dela ir dormir. Então ela colocou a mão debaixo da cama e sentiu a lambida do cachorro. Sentindo-se mais segura, voltou a dormir. Algum tempo depois, a garota voltou a acordar com o mesmo barulho e colocou a mão debaixo da cama de novo para o cachorro lamber outra vez. Porém, dessa vez ela não sentiu nada. O cachorro não respondeu com a lambida. Preocupada e com medo, ela olhou debaixo da cama que estava vazia. Seu corpo estremeceu. Por um momento, pensou em cobrir a cabeça e ficar ali, mas decidiu ir atrás do seu cachorro. Decidiu ir primeiro ao banheiro de onde aquele barulho vinha. Ela andou lentamente com passos pequenos em direção ao banheiro e, quando chegou à porta, não pôde conter o grito de terror, pois a imagem era muito brutal. O banheiro estava todo ensanguentado, o cachorro pendurado pelo pescoço com a mangueira do chuveiro e a parte metálica do box. Seu corpo cortado de uma extremidade à outra e seu sangue pingava no chão. Karen gritou outra vez, mas seu grito foi abafado por uma mão, enquanto lia no espelho uma frase escrita com o sangue do cachorro. Humanos também lambem. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê o like e nos envie suas histórias. O Instagram é até na descrição. Valeu!